Estamos aqui na 25ª AgriShow, neste ano nós estamos completando hoje na Jato com 70 anos e trouxemos aqui para apresentar alguns conceitos e tecnologias que nós já estamos incorporando no nosso portfólio de equipamento. E aqui hoje, neste espaço, que a gente está chamando de espaço de inovação, nós trouxemos vários conceitos e também as tecnologias. Então partimos de bicos de pulverização, toda a parte de controladores, por exemplo, a válvula tecnologia, a válvula PWM. É um produto que é um conceito, mas que nós visamos uma tecnologia disponível nos próximos anos, dentro do desenvolvimento da empresa. Mas a válvula basicamente faz todo o controle por modulação de pulsação. Então ela vai trabalhar com 30 Hz de frequência de abertura, que são 30 vezes por segundo. E dentro disso, a modulação vai relacionar o tempo de abertura e fechamento dela diante da relação de velocidade. Isso mantendo o volume, a característica dos bicos e tamanho de gota, pressão do sistema, também mantendo, mas mantendo a maior qualidade e precisão da aplicação. E diante disso, com as nossas barras de pulverização cada vez mais, tendo o tamanho sendo aumentado por maior capacidade operacional, a válvula PWM, ela consegue também correlacionar a velocidade em curva, compensando o volume aplicado, para que seja o homogêneo possível, dentro do já esperado pelo agricultor, quando ele define o volume ideal de aplicação, para ele controlar melhor, aplicar o depósito de produto, nem sua lavoura. Diante do conceito tecnologia PWM, nós temos também o Spot Spray, que é um sensor que vai fazer a leitura da planta e vai aplicar em seguida somente onde a planta ficará presente. É um conceito que a gente visa aí no manejo de plantas daninhas. Hoje nós temos desafios aí com plantas daninhas resistentes. E muitas vezes, dentro de uma área, o mapa, a distribuição das plantas daninhas, ela não é 100% da área. E a tecnologia Spot Spray, ela visa então aplicar somente onde a planta estiver presente, fazendo um controle aí com eficiência e com custo-benefício, é um cooperacional que visa também a redução de um produto numa área onde não existe planta, a gente não aplicaria. Então, traz economia, traz uma relação ambiental também, porque a gente não está aplicando em lugar que não necessita, e traz os princípios de tecnologia de aplicação, que é a dose certa, no momento certo e na quantidade correta aí com precisão e qualidade. Dando seguimento no espaço de inovação, nós vamos ter também a linha Ótimes de Agricultura de Precisão, que são produtos que nós temos lá, GPS, como o OMNI 700, OMNI 500, temos também a parte de informação, que é a telemetria, que são informações extremamente importantes e necessárias para o agricultor gerenciar aí toda a aplicação, e aí nós temos depois disso a possibilidade de simular isso numa gabine simuladora de pulverização. Isso vai poder ter uma realidade ali bem próxima, simulando a aplicação em um mundo virtual aí, como se fosse um simulador mesmo. E depois, para fechar o espaço de inovação, nós temos toda a parte de adubação e distribuição de fertilizantes, que nós temos dois modelos, Uniport NPK 5030, e também o Telos 10.000, que são dois produtos que vêm aí para complementar o processo produtivo aí de distribuição de fertilizantes daí. Então, esse é o nosso espaço de inovação, e estamos aí esperando as visitas, agricultores, para a gente poder conversar e trocar algumas informações sobre essas tecnologias.